Nesta terça, dia da criança, a animação é o que não vai faltar na sessão da tarde. Não acha que vou deixar que se divindam sozinhos, não é? O caminho para Eldorado. A fantástica história de dois amigos inseparáveis, partindo numa incrível viagem rumo a uma terra encantada. Eldorado, pode ser nosso destino, nosso futuro. E eles vão conhecer um lugar onde as surpresas e os perigos não tem fim. Preparar para a batalha. O caminho para Eldorado. Uma aventura inédita. Nesta terça, na sessão da tarde.